Olá, amigas e amigos, voltamos para o nosso terceiro bloco e o Zuri falava anteriormente a respeito das causas, né, Zuri? O que você nomina como causas? Tânia, são muitas, até porque o assunto... É denso. É denso. É, a gente pode fazer uns três, quatro programas, posso fazer igual você. Ah, você vai voltar na outra segunda-feira, não era? Uma vez eu fui ao programa, mais duas vezes eu fui ao programa desse e aí ele... Não, o assunto não se esgota por aqui, Tânia, você há de voltar semana que vem, aí eu já do ar me comprometia, né? Pois é, e sendo ao vivo... Pois é. Não te dava alternativa, né? Não, de jeito nenhum. Mas você sempre comparecia de forma muito cordial e generosa. Não, mas com o maior prazer. Esse assunto, esse tema, ele é multidisciplinar, ele é técnico e ele precisa ser analisado com profundidade. Nós estamos aqui de uma maneira muito simplificada, tentando entender. Então, qual é o diagnóstico? Se nós fizermos uma tomada aérea de Novo Friburgo, do município, nós vamos observar que as vias são muito estreitas. E já há décadas não sofrem qualquer tipo de modificação, exceto em logradouros, que é um nome ótimo, de maneira isolada. Então, as áreas planas de Novo Friburgo, para que todos tenham essa avaliação, se assemelham às áreas planas da Barra da Tijuca. Sim. Porque nós estamos encravado num vale. Então, isso já traz uma dificuldade natural. A nossa geografia é muito ingrata nesse aspecto. Além disso, o município é cruzado por cinco rodovias estaduais. RJ 116, Friburgo Rio, RJ 130, Friburgo Teresópolis, RJ 142, Friburgo Casimiro de Abreu, RJ 148, Friburgo Sumidouro e RJ 150, Friburgo Bom Jardim, Via Amparo e São José do Ribeirão. Isso já traz também um fluxo muito maior de trânsito. Por outro lado também, a sinalização semafórica, ela é obsoleta, antiquada, o que dificulta a sua manutenção e, sobretudo, uma programação inteligente que cria as chamadas ondas verdes para facilitar o escoamento do trânsito. Mas o planejamento não existe, né? Esse é o maior problema. Para contemplar todas essas questões. Isso não é de agora? Não é de agora, isso é histórico, histórico, nas administrações públicas. Além de artérias e vias reduzidas, do cruzamento de cinco rodovias, da deficiência da sinalização, da ausência de uma estrada de contorno, que nos municípios da concessão da Rota 116 é o único que não tem uma alternativa externa ao centro urbano. Todos os outros têm e, com isso, temos diariamente, inclusive de madrugada, com transporte de cargas pesadas e nocivas rumo aos fornos das cimenteiras pelo eixo principal de Nova Friburgo. Outro aspecto, o número excessivo, absurdamente elevado, de veículos que circulam por Nova Friburgo. Ou seja, precisando que se tenha condições extremas para que haja esse fluxo. No Detran local, nós temos o registro de aproximadamente 110 mil veículos. Só em Nova Friburgo? Só em Nova Friburgo, Tânia. Gente, isso é uma loucura. Entre ônibus, caminhões, veículos leves e motocicletas. Se considerarmos que a cidade beira ou ultrapassou um pouco dos 200 mil habitantes, você tem uma proporção de um veículo para cada dois habitantes, que é o mesmo índice da cidade de Nova York, da cidade do México. Então, você tem quase... Vias urbanas bem maiores, né? E com investimentos significativos. Você tem esse volume em potencial, obviamente, que não há essa circulação diariamente. Mas você tem esse volume em potencial que a grande maioria circula diariamente nas nossas vias estreitas e mal sinalizadas, convivendo com o trânsito que se desloca entre municípios vizinhos. Essa constatação é facilmente feita com pesquisas nas praças de pedágio, verificando origem e destino. É uma metodologia absolutamente simplificada para se constatar isso. Além dessa questão toda, que mostra a realidade e o agravamento da situação, nós temos já há muito tempo uma ausência histórica de investimentos da administração pública nesse setor. Estávamos aqui conversando antes de gravarmos o programa, que já há muitos anos a respectiva Secretaria de Mobilidade Urbana não consegue dispor de um quadro técnico que tenha pelo menos um engenheiro com especialização em tráfego e trânsito, que são questões diferentes. Muito diferentes, né? Muito diferentes para aqueles que entendem um pouco tecnicamente da questão. Mas a Secretaria, que tem funcionários empenhados, funcionários solícitos, mas não tem esse entendimento e essa orientação técnica, o que faz muita falta. Basta observarmos, Tânia, que as grandes capitais investem maciçamente nas suas companhias de engenharia de tráfego, que são conhecidas como CETEIS. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife. Todas as grandes capitais. Todas as grandes capitais investem maciçamente proporcionando um emprego de tecnologia e inteligência. Não há outra forma de tentarmos controlar, num primeiro momento, o atual cenário e depois reduzi-lo. Não se tem, por exemplo, a existência de ciclovias. Uma solução mais imediata, porque todas as soluções nesse segmento, Tânia, elas requerem dois vetores absolutamente indispensáveis, mas que não estão à disposição da administração pública, que é tempo e recurso. Exatamente. Essas mudanças necessárias, que causam impacto, que causam transtorno, que causam contrariedade, porque qualquer transformação, qualquer mudança, causa esse tipo de comportamento do ser humano, que se acomoda àquela rotina, precisam de tempo e de recursos. É, porque com exceção de Brasília, mais nenhuma outra cidade foi planejada. Exatamente. Muito bem citado. Nós precisamos, sobretudo, nesse primeiro momento, privilegiar o transporte coletivo. Sim. Com a adoção de medidas simplificadas, para que o motorista que está no seu carro comece a perceber que ao seu lado passa um ônibus que está circulando de maneira muito mais rápida, com o devido conforto e pontualidade que poderia ter, caso houvesse uma situação que o favorecesse, e aí ele começa a avaliar ser melhor utilizar o transporte coletivo. Se houvesse ciclovias, da mesma forma, no eixo Olaria-Conselheiro Paulino, por exemplo, muitos, eu tenho certeza, que utilizariam as suas bicicletas, que é até uma forma de exercitar o corpo, ter uma prática saudável nesse deslocamento. E aí, Tânia, existe uma política que também precisa ser contemplada no cenário nacional, de incentivo ao consumo do mercado automobilístico. A aquisição hoje, especialmente de motocicletas, está extremamente facilitada. De veículos, da mesma forma, com as inúmeras linhas de financiamento. Enquanto que, nas grandes cidades, sobretudo europeias, nós devemos sempre vislumbrar e observar esses exemplos, o incentivo é para o transporte público coletivo. É, através de linhas de metrô, o que não é nosso caso, guarde-se as devidas proporções, estações ferroviárias, com trens muito rápidos e confortáveis, com ônibus que circulam até nas vias, com um pavimento superior, são os ônibus com dois andares, para transportar mais pessoas em menos tempo. São medidas que dificilmente serão aplicadas em Nova Friburgo. Mas, outras medidas de reordenamento da nossa malha viária, com planejamento, sobretudo do conjunto do cenário, pode ser feita. O que não cabe em hipótese nenhuma, são as medidas experimentais e laboratoriais. Em que, por vezes, algumas ruas têm simplesmente a sua mão de direção invertida, e aí, alguns dias depois, existe a reclamação e a contestação. Porque nada mudou, né? Daquelas pessoas que moram ou têm seus comércios ali, e aí, se retorna à condição anterior. Faltando, sobretudo, comunicação com a devida antecedência. Quando o motorista, sobretudo, por vezes, é surpreendido que não pode circular mais por aquela via. Então, planejamento é, não só nessa área. Em todas as áreas, não é isso? É fundamental. Planejamento na vida em comum nossa, da pessoa física, em tudo. Particular, sem dúvida. Exato, exato. Vida profissional, familiar. O planejamento é fundamental. Mas, para que se faça o planejamento, Tânia, é preciso, primeiro, que haja um grupo técnico cuidando disso. Vendo a cidade como se eles estivessem em um satélite. Sim. Observando toda a dinâmica da cidade. Não só durante o dia, como também de madrugada, como também nos feriados. Acho que o primeiro estudo é colocar um drone e observar a cidade. Exatamente. Porque a cidade tem dinâmica. Exato. A cidade tem vida, não é verdade? É o período das férias, é o período letivo, tudo isso inclui. São os finais de semana, os períodos... Exato, os feriados. Os feriados. A cidade é turística. Que tem os eventos aqui que já se tornaram conhecidos nacionalmente. Então, toda essa dinâmica em que você tem vários modais de transporte, que é o individual, que é o coletivo, que é aquele feito através de táxi, que é feito através dos motoboys, que é feito através dos caminhões, precisa ser contemplado. E mais, que este planejamento se torne um plano de governo e não de poder. Porque as medidas, Tânia, aquelas que realmente surtem efeitos e provocam as transformações, precisam ser colocadas em práticas e executadas num período superior a um mandato de administração pública. E elas vão se construindo ao longo do tempo. E vão se aperfeiçoando. Então, o cenário é um cenário complicado, difícil, é um cenário que está cada vez mais potencializando as ocorrências no trânsito, impactando no que se refere à questão da violência, sobretudo com vítimas fatais, porque aí a perda é irreparável. Com certeza. Existe solução, existe possibilidades de, num primeiro momento, controlarmos o atual cenário? Existe. Revertermos a situação também existe. Agora, precisamos. E aí, quando eu digo precisamos, somos todos nós. Sim, a população como um todo. É a população que se coloca na condição de usuário dessa malha viária, são as autoridades, a administração pública, os poderes constituídos, se envolver nessa questão buscando também recursos. Existem, Tânia, recursos para tal finalidade, sobretudo no Ministério das Cidades. Mas que não libera um centavo sequer se não houver um projeto consistente. Mas eu tenho que pontuar duas coisas. Nova Friburgo, pelo menos pelo que eu vejo e pelas cidades que eu ando, viajo e tal, eu acho que a sinalização nossa é muito boa, apesar da gente ainda faltar algumas coisas, mas ela é bem melhor do que outras. E a questão de dirigir embriagado. Eu acho que nós fomos até precursores de campanhas sobre isso. Sem dúvida. Dentro da universidade, estivemos com uma equipe da Polícia Militar, você também lá esteve. Sem dúvida. E eu acho que dali a gente começou a fazer algum agito, muitas coisas dentro da cidade. E hoje a gente tem um número bem menor de acidentes por alcoolismo. Você concorda? É uma questão que teve uma, eu diria, uma participação decisiva. E aí temos que reconhecer quando a ação é bem feita, bem planejada, é bem concebida, através da operação da tolerância zero, da fiscalização, sobretudo, dos motoristas que ainda insistem e teimam em ingerir bebida alcoólica e guiar um veículo. Não é verdade? Não é verdade? Promovida através do governo do Estado. E ali se criou essa consciência. É bem verdade que hoje temos um número menor de ocorrências. Não é o ideal, mas... Não é o ideal. Que são menores. Mas houve uma redução, sobretudo por essa campanha que teve um efeito prático, sobretudo na consciência do motorista, que começou a perceber a incompatibilidade, que é óbvia, porque ele colocava em risco em si sua família e um outro veículo, uma outra família, enfim, por vezes até do seu conhecimento. Então essa questão realmente houve essa regressão, houve essa contenção. Mas ainda assim, diariamente constatamos ocorrências no trânsito das mais variadas naturezas. E a sinalização também está bacana. É, a sinalização, eu diria a você o seguinte, ela precisa e pode ser muito melhorada. Mas eu não me refiro só aos semáforos, eu me refiro às informações pelas placas. Elas são... Se tem uma razoável sinalização, eu diria uma razoável. Eu digo que o turista aqui não fica perdido. É, ele por vezes precisa pedir informações, mas enfim. Mas que também sofre a ação de vandalismo. Sim. Dependendo do tamanho daquelas placas, elas têm um custo absurdo para ter respostas. Mas de educação a gente fala já já no último bloco. Certamente. Amigas e amigos, não saiam daí que a gente já volta para o último bloco do Empauta com Tânia Trilha. Música 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 Música